A violência sexual é o segundo tipo mais comum de agressão a crianças até 9 anos. Só perde para os casos de abandono e negligência, segundo o Ministério da Saúde. Para o Ministério Público, a escola tem um papel fundamental na prevenção desses abusos. Por isso, professores de Brasília estão sendo preparados para identificar casos. Marília, professora de uma escola pública do Distrito Federal, ouviu um relato chocante de uma aluna de 7 anos. Ela falou que o padrasto teria, à noite, pegado ela e passado a mão, fazer carícias nela. Muitos professores percebem mudança de comportamento de alunos que indicam abuso sexual, mas em geral, elas têm vergonha de falar. Quando são padrastos ou pais, muitas vezes a mãe, elas acham que a criança está mentindo. Então, elas não acreditam. Mas, assim, a gente faz a denúncia, mesmo assim mesmo, a mãe não acreditando, e para que seja investigado. No Brasil, 8% das denúncias de violência contra a criança são feitas por professores. Esse percentual poderia ser maior. O problema é que, geralmente, os educadores não sabem como identificar os abusos. Por isso, promotores do Ministério Público do Distrito Federal estão orientando como os profissionais devem atuar se suspeitarem que o aluno está sofrendo violência. Uma cartilha explica ao professor como identificar um caso de abuso, como lidar com a situação. Esta promotora acredita que a escola tem um papel importante na prevenção dos abusos. O professor, tomando conhecimento, ele deve adotar as providências, sim, pensando não só na parte da punição do autor, mas, principalmente, na proteção daquela criança. Porque ela pode estar em um território desprotegido, inclusive com outros familiares sabendo da prática desses abusos e não tomando providências. O primeiro lugar, Obrigado.